E tal, foi na cama, pum. Entendeu? Não foi um pontapé que ela me deu, foram mais de 10. Mas aí que tá. Preciso fazer o advogado no... Exato. O que passou aqui, né? Pra fora, e acho que eu coagio. Que você foi, você tava meio nítido que você cavou a eliminação dela. Tipo assim, eu vou provocar até ela perder a linha. Não foi meio isso? Tipo assim, porque também, assim... Num determinado momento da briga, sim. Tem gente que interpreta e fala assim, putz, que cara covarde, ele foi e fez isso. Tem gente que fala, tá, ele tá dentro do jogo, é dentro da regra, beleza. Mas a sua intenção ali não era fazer ela perder o controle e ser expulsa? No começo, não. Eu não imaginei que ela ia dar um primeiro pontapé. Porque não foi um pontapé só. Teve um primeiro, depois que ela jogou o creme, teve o primeiro pontapé. Tira o pé da minha cama, pum. Teve o primeiro que foi forte. Entendeu? Até antes disso, até a hora do creme, não. É uma treta. Cara, ela jogou o creme em um monte de gente. Entendeu? Antes em outras tretas. Até então, eu não tava na intenção de vou um pouquinho mais. Mas na hora que você viu que ela jogou o creme, que ela tava estabilizada, você não falou, tá, se eu for aqui, agora ela vai perder a linha. Não imagine que fosse agredir, não. Só depois da primeira agressão, que foi do primeiro chute. Aí você falou, já que agrediu, agora eu vou ter certeza. Já que agrediu, eu vou até fazer bater mais. Quem bate uma, bate dez. E aí você quis que ela fosse expulsa? Depois sim, sim. Ali foi estratégia. Depois, até o primeiro determinado momento, não. Foi, eu não quis, eu não quis que ela, pô, ficasse falando um monte de merda de mim e eu ia pagar de bobão lá. Não.